A lei da atração, desejar é ter expectativa, ter expectativa é conquistar. A lei fundamental que regula toda a abundância no mundo dos efeitos tem duas fases importantes. Uma é o desejo e a outra é a expectativa. Essas atitudes mentais representam linhas de forças de atração, a primeira sendo a fase positiva da lei e a segunda sendo a negativa. As duas fases devem ser unidas para obter-se o melhor e maior resultado. A primeira fase do desejo envolve um processo positivo de atração, ou seja, quando um indivíduo honestamente deseja alguma coisa, ele emite uma força que o conecta com o lado invisível daquilo que ele deseja. Se por acaso ele enfraquece ou muda em seu desejo, aquela linha de força é desconectada ou perde o seu objetivo. Mas se ele permanecer constante em seu desejo ou ambição, aquilo que ele deseja logo será conquistado, seja em partes ou completamente. O princípio aqui envolvido é que na verdade você não pode jamais envolver-se com um desejo sem que ele já exista, se não em uma forma da substância em outra. Não existe lógica você desejar alguma coisa e não ter a expectativa de recebê-la, seja em partes ou completamente. Desejo sem expectativa é meramente um leve querer ou um sonho. Tudo o que você conseguirá fazendo isso é desperdiçar suas forças mentais. O desejo irá pôr você em contato com o mundo interior das causas e irá conectar você através de formas invisíveis com a substância da coisa desejada. Depois disso, será necessário manter uma constante expectativa para que esse bem desejado se torne realidade em sua vida. Muito parecido com a força da gravitação no mundo físico, expectativa é a força que puxa a força da mente a qual age no mundo invisível. Todos nós sabemos que muitas pessoas desejam muitas coisas boas para as quais elas nunca farão o menor esforço real para consegui-las. Elas até começam bem, andam um pouco do caminho, mas nunca passa disso. Quando elas aprenderem a colaborar com outra metade do processo envolvido e aprender a ter expectativa daquilo que elas desejam, a grande maioria de seus desejos irá certamente se materializar. Da mesma forma, nós encontramos pessoas que têm expectativas de coisas que elas não querem, mas que seguidamente aparecem. Isso prova que a expectativa é uma forte força de atração. Nunca expecte por uma coisa que você não quer e nunca deseje uma coisa que você não expecta. Quando você expecta por alguma coisa que você não deseja, você atrai o não desejado. E quando você deseja uma coisa que não é expectada, você simplesmente está desperdiçando valiosa força mental. Por outro lado, quando você constantemente expecta aquilo que você persistentemente deseja, sua habilidade de atrair torna-se irresistível. O desejo conecta você com a coisa desejada e a expectativa traz isso para a sua vida. Essa é a lei. Caso você esteja oprimido pela pobreza, dificuldades, limitações ou falta de qualquer coisa, comece agora a desenvolver essa lei mental e gradualmente comandar mais e mais abundância em forma de melhores coisas e melhores condições. É seu direito ser livre e feliz. Nós deveríamos, no entanto, procurar aprender mais sobre as leis mentais invisíveis da criação e sobre as maravilhosas possibilidades adormecidas dentro de nós. A natureza não nos priva de qualquer coisa que venhamos a desejar, mas sim nos equipou com um equipamento mental e um poder interior para conquistarmos e desfrutarmos de todo o bem essencial para assegurar a nossa felicidade e uma prazerosa existência. A aplicação é o teste da adequação, assim como o conhecimento tem pouco ou nenhum valor a menos que possa ser aplicado para um fim prático. Aqui está um método simples, no começo, para o uso de seu poder mental para aumentar a quantidade de coisas boas em sua vida, em conformidade com a lei. Forme uma imagem clara e bem definida daquilo que você deseja. Não especifique de qual maneira ou como isso deveria vir até você, mas simplesmente deseje firmemente e gentilmente essa imensa quantidade de abundância. Evite qualquer estado mental de tensão ou de ansiedade. É melhor criar a sua imagem mental quando em silêncio, sozinho e relaxado. Deixe sua ideia ou plano tornar-se um filme em sua tela mental. Não force o pensamento, pois a pressão causa congestionamento e confusão. Quanto mais calmo e mais em paz você estiver, melhor será o resultado. A principal coisa aqui é manter o pensamento. Depois, proceda nutrindo o seu desejo com uma calma e confidente convicção de que aquilo que você deseja chegará. Conforme você persistir nesse estado mental, o bem desejado terá a tendência de gravitar em sua direção. Isso poderá aparecer de uma vez quando relacionado a pequenas coisas com menores consequências, como um convite, um livro ou um encontro com um amigo na rua. Ou isso poderá vir em partes, em um período de tempo, de acordo com a clareza e a força de sua demanda e particular forma do bem desejado. Eu tenho pouca confiança no Senhor respondendo àqueles que ficam sentados e esperando por seus desejos serem realizados e caírem em seu colo. Em algum lugar está escrito que o Senhor ajuda aqueles que ajudam a si próprios. Sim, a ação provoca resultados. Isso suplementa sua atividade, seu processo mental criativo e providencia um canal para sua expressão. Depois, deixe os resultados para a lei. Basta você fazer a sua parte, a lei fará o resto. Quão bem ou quão adequadamente você cooperar com a lei, determinará a duração do tempo aparentemente requerido para que seu bem chegue. O tempo é um período criado pelo homem. A natureza não conhece o tempo e sempre responde no presente, no agora. Em alguns casos, alguns resultados que parecem ser musicais irão aparecer. Em alguns casos onde existe um profundo e longo desejo por um bem particular, sem nenhuma expectativa de sua realização, a adição da ação irá finalizar o processo com o melhor resultado. Na verdade, você está sempre do lado certo da lei, quando você combina as duas coisas essenciais, desejo e expectativa. Você opera em uma inteligência escondida que te põe em contato com as formas de materializar o seu desejo. Esse princípio da atração é tão lógico como qualquer outro princípio da ciência da matemática. Todos nós aplicamos isso todos os dias, porém, geralmente inconscientemente e normalmente de forma incorreta. Finalmente, não deseje ou demande alguma coisa que por direito pertence a outro, de maneira que essa outra pessoa deveria sofrer privação. Apenas deseje aquilo que irá agregar à sua vida, a tornando mais completa e feliz, e também aquilo que te ajudará a agregar à vida dos outros mais felicidade e melhores condições. Deseje ser normal em suas demandas, e use a inteligência com a qual Deus te abençoou, discriminado entre demandas racionais e irracionais. O desejo inato de seu ser é pela harmonia, satisfação e plenitude. Essas condições serão mais e mais obtidas em sua vida, conforme você viver em acordo com a lei, e constantemente expectar um crescimento da abundância como uma evidência de sua crescente fé na liberdade e completa suficiência da grande força de toda abundância. A mente é um imã e atrai tudo aquilo que corresponde a seu padrão mental corrente. O que quer que seja que imaginemos na mente, o que quer que seja que nós expectemos e pensemos a respeito, terá a tendência de trazer para nossa vida coisas e condições que estão em harmonia com isso. A ciência tem, convincentemente, provado a existência da constante operação da lei da atração mental. Por essa razão, todo mundo deveria dobrar os cuidados sobre como e o que ele pensa. Nossa atitude mental predominante é a causa primária da grande maioria das coisas que chegam até nossas vidas. E quanto antes nós percebermos a verdade, muito antes nós começaremos a melhorar nossas vidas e nosso progresso. Nós devemos nos esforçar para nos tornarmos tomados pelo desejo de avançar e dar à lei a chance de nos ajudar. Todas as coisas irão, então, trabalhar em prol do nosso desejo. Obstáculos irão fortalecer nossa força de vencer. Desencorajamento vindo dos outros irão apenas servir para fortalecer e para nos estimular a um estado ainda mais forte de atividade. Nós iremos ver mais claramente e entender mais profundamente que toda dificuldade é uma oportunidade de avançar. Cada barreira é um degrau para o sucesso. Nossos, até então chamados de fardos, irão perder seu peso, porque o espírito dentro de nós é invencível e quando invocado pelo desejo e aspiração, irá infalivelmente vir com um poder maior e com uma inteligência muito mais rica. Esse irá guiar nossos pensamentos e ações nos caminhos que nos levarão ao mais alto nível de conquistas. A lei da atração mental age na mesma linha da lei da gravidade. É tão definida e tão exata quanto. Você já deve ter ouvido falar da lei em certas expressões, tal como Pássaros do mesmo bando voam juntos, ou semelhante atrás semelhante. Os pensamentos e as ações das pessoas trazem para a vida delas o mesmo tipo de pessoas, ou seja, que pensam e agem da mesma forma. É difícil dizer para alguém onde ele ou ela errou ao conseguir conquistar seus desejos, uma vez que nenhuma pessoa pensa igual a outra e também duas pessoas não cometem os mesmos erros. Porém, eu irei nomear e explicar os três passos que qualquer um pode usar para construir sua realidade. Seguindo exatamente essas sugestões, qualquer um poderá perceber onde falhou. Interesse O primeiro passo a ser dado é chamado de interesse. Interesse é prestar especial atenção em algum objeto ou coisa. É ser definitivamente preocupado a respeito de alguém ou alguma coisa. Interesse é ter a tendência de ver no mundo exterior o que existe em seu mundo mental. As coisas que você pensa e que dão alegria, prazer, liberdade e satisfação são interesses. Eu me lembro de uma mulher me contando que ela invariavelmente conseguia ver deficientes em uma multidão muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Parecia que eles puxavam sua atenção e despertavam a sua simpatia. Isso acontecia porque ela esteve injuriada em uma cadeira de rodas por meses e enrolada em um gesso. E então, a memória dessa experiência era represada em sua mente e criava um interesse. Nossos interesses são imensamente individuais porque nós não pensamos da mesma forma. Uma pessoa pode ter interesse em alguma coisa que outra pessoa simplesmente ignora. Nós vemos em nossa vida aquilo que mais nos interessa e passamos de forma despercebida por aquilo que tem pouco ou nenhum interesse para nós. E pode ser bem aqui, nessa simples prática que muitos de nós estão cometendo erros. Nós podemos estar tão interessados em coisas que não são prósperas, prazerosas e saudáveis, que passamos despercebidos pelas coisas que mais desejamos e negligenciamos nossa saúde e prosperidade. Com o nosso interesse tão envolvido em ver nossas perdas, seja através de hábitos ou ignorância, nós falhamos em atrair coisas maiores e melhores que estão todo ao nosso redor. Um jovem homem veio até mim um dia perguntando o que ele deveria fazer para aumentar sua renda. Ele estava insatisfeito com a miséria que ganhava. Eu descobri que ele era um eletricista. Seu trabalho ocupava várias horas durante o dia. Ele gostava de sua casa, apreciava o seu jardim, lia o jornal e às vezes saía para socializar um pouco. Eu achei que ele estava sendo muito bem pago por seu esforço e eu o deixei saber disso. Eu adicionei que se ele queria ganhar mais, ele precisava aumentar seu interesse e ser merecedor disso. Deus nutre os pássaros e lhes garante uma imensa abundância de comida, mas ele não põe a comida dentro da boca dos pássaros. Os pássaros precisam no mínimo sair por aí e procurar pela comida. Ele decidiu então que ele aumentaria suas capacidades de eletricista. Então ele fez um curso à noite e deixou de lado o jornal e aderiu a livros e a outros materiais. Ele se interessou por rádio e estava muito entusiasmado com as possibilidades. Seu interesse lhe conduziu até um novo círculo e lhe conduziu até uma posição com uma crescente empresa de rádio. Em pouco tempo ele havia encontrado outro interesse e havia triplicado o seu miserável salário. Não existe outra pessoa a ser culpada por uma vida insatisfeita a não ser o homem mesmo. Não existe outra pessoa a ser culpada por uma vida insatisfeita a não ser a própria pessoa, pois ela falha em expandir os seus interesses com aquilo que ela deseja. É tão fácil para as pessoas se deixarem cair em uma rotina. Geralmente é uma rotina mental antes disso tornar-se uma rotina material. As pessoas simplesmente viajam, distraídamente, inconscientemente, desgostosas da vida e mergulham na infelicidade e na cegueira. Uma pessoa muito adorável veio até mim com um problema. O tipo de problema que tinha feito muitas mulheres desistirem e perderem a coisa que elas mais queriam. Essa mulher tinha uma linda casa, um marido adorável, muitos empregados e dois maravilhosos filhos para orgulhar-se. Mas mesmo com tudo isso ela estava muito infeliz. Quando seus filhos estavam crescendo, ela dedicou toda a sua vida para os seus cuidados e educação. Agora eles estavam casados e cuidando de seus próprios lares. Enquanto ela estava tão amarrada em casa, seu marido estava tornando-se um homem de grande sucesso. E com isso, ele começou a ir a clubes, fazer novas amizades tanto com homens quanto com outras mulheres. Ele estava completamente ocupado com seus interesses. Ele vinha para casa à noite, mas a grande maioria dos finais de semana ele passava em outros lugares. Ali estava ela, com uma imensa casa e empregados, cheia de dinheiro, mas sem amor e sem felicidade. Ela percebeu que a fenda estava se alargando e que sabia que logo logo seu marido pediria o divórcio. Ela sentia-se obrigada a encontrar uma saída. Depois de uma profunda análise, eu descobri que ela tinha um pequeno interesse em arte e literatura. Então eu a recomendei que ela fizesse uma viagem ao exterior no verão. Ver novas coisas e para que planejasse um inverno bem ocupado com novos estudos. Ela retornou sentindo-se renovada e ansiosa para começar a trabalhar sua nova vida. Ela começou a participar de um clube de literatura e estava adorando. Gradualmente, ela foi trabalhando algumas das partes mais dramáticas, até que um dia seu interesse despertou nela uma imensa vontade de ir em frente com o trabalho. Casa, empregados, solidão, tudo substituído pela nova missão. Pouco tempo depois, ela foi trabalhar em um programa de rádio e se deu muito bem. Seus filhos estavam muito orgulhosos de suas conquistas e seu marido começou a ficar com ciúmes e a procurar mais sua atenção. Sua felicidade era suprema. Veja bem, é necessário manter aceso o interesse. É necessário manter a mente ativa e aguçada com o objetivo de evitar perder a atratividade e a satisfação. Nossos maiores interesses devem governar nossos pensamentos e não as coisas materiais. As coisas materiais são apenas um meio através do qual nós manifestamos nosso verdadeiro interesse. Um poder magnético é encontrado em uma poderosa ideia ou princípio. Essa ideia ou princípio direciona nosso interesse e esse, em troca, desenvolve nosso poder interior de atração. Inúmeros são os exemplos de homens e mulheres que conseguiram o sucesso e fama porque eles tinham amor e viviam alguns princípios do bem. Viver tais princípios e segui-los com interesse irá, de acordo com a lei, sempre atrair abundância. Princípio número 2. Atenção Ter um grande interesse não é o suficiente. Nós precisamos integrar esse interesse em nossos trabalhos diários. Nossa atenção precisa retratar nosso interesse e quanto mais elarmos por ele, maior será nossa atenção. Será nossa interessada atenção que perceberá no exterior determinados fatos assim como estão em nossa mente. Conforme nós direcionamos nossa atenção em direção de nossos interesses, ela magnetiza nosso poder de atração, o que nos mostra muito mais coisas iguais aos nossos pensamentos. Quando muito do nosso interesse é unido à nossa atenção, nós logo percebemos que muito de nosso insignificante e egoísta aprendizado será absorvido com o nosso mais alto interesse e nós iremos certamente progredir. Havia um homem que tinha seu escritório e era um supervisor júnior da rodovia Pensilvânia. Às vezes eu passava lá depois do horário de trabalho e assim mesmo eu percebia que a luz de seu escritório ainda estava ligada e percebia que ele estava lá, ocupado, envolvido em acabar algum trabalho importante. Parecia que ele tinha perdido a si mesmo em seu interesse por seu trabalho e toda a sua atenção estava voltada para o benefício de seu empregador. Os anos se passaram e eu o encontrei um dia e logo soube o porquê que ele foi promovido para uma melhor posição. Hoje ele está próximo de ser vice-presidente da maior empresa rodoviária do mundo. O que quer que fosse que ele estivesse fazendo, ele fazia com todo o interesse e sua atenção jamais se desviava do trabalho até que ele estivesse completamente feito. Ele me contou que ele nunca se preocupou com o seu próximo aumento e nem com quando ele seria promovido. Ele apenas trabalhava, ele disse, e o crescimento veio naturalmente. Eu acredito que outro jovem pôs essa lei em ação anos atrás quando ele ainda pensava que isso era um idealismo impraticável. Ele disse, pois aquele que quiser salvar a sua vida deverá perdê-la. Se alguém te convidar para caminhar uma milha, vá com ele duas milhas. Aquele que quiser chegar ao topo deverá perder-se nos alicerces. Os grandes salários são pagos para aqueles que percorrem uma milha extra. O homem cuja atenção tornar-se fixa em seus interesses irá crescer e conquistar coisas maravilhosas. Emerson disse, veja como a grande massa de homens preocupa-se com inúmeros nomes de sepulturas, enquanto aqui e ali existem grandes almas altruístas que perdem-se na imortalidade. Pois é, você pode dizer, mas eu conheço homens que tiveram vantagens e oportunidades para irem em frente. Mas que não foram tão bem sucedidos como seu amigo. Eles tinham influência, dinheiro e cérebros, mas de alguma maneira eles não chegaram ao topo. Reconheço que eles tiveram todas as vantagens materiais e físicas que a grande maioria das pessoas precisaria para decolar para os holofotes do sucesso. No entanto, faltava algo dentro deles. A fonte e a causa de todo sucesso encontra-se escondida profundamente dentro da mente. E a pessoa precisa dar primeiro atenção e interesse ao princípio e depois ao fato. O que eu quero dizer com isso? Se você acredita em honestidade, então você sustenta o princípio da honestidade com toda a sua atenção. Você direciona a sua atenção para fazer e pensar todas as coisas de uma maneira honesta. Se você tivesse a oportunidade para lograr ou roubar alguém, você recorre a seu princípio e recusa-se a levar vantagem, mesmo que isso possa parecer ser uma coisa trivial. Elas sempre parecem ser trivial no começo, mas esse é apenas o começo. Tal coisa trivial cresce em velocidade cancerígena. Você raramente vê logo no começo os resultados por manter-se leal a seus princípios, mas com o tempo você não irá apenas ver, mas irá sentir a sua satisfação. Conforme você vai observando com cuidado todas as suas relações e força todos os seus problemas a engajarem-se com seus princípios, você está carregando a sua mente com honestidade e isso irá tornar-se um imã para atrair honestidade e sucesso permanente. Depois, pegue a verdade e a mantenha com você, até que você a tenha trabalhado do mesmo jeito. Existem tantas maneiras pelas quais essa verdade pode ser desafiada, que você não deveria ter expectativas de ter feito seu trabalho em uma semana ou duas. Isso torna-se um crescimento. No tempo certo, você encontrará seu interesse e atenção tão apegados com a verdade em todas as suas formas, que você não mais atrairá engano e desonestidade para seus relacionamentos. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi quando era novato nesse trabalho. A dona de um armazém falou de uma jovem garota que frequentemente vinha comprar cartões e presentes para sua família. Sugeriram-lhe que ela vendesse alguns artigos inferiores para a jovem garota ao qual ela replicou. Ou não, ela é muito honesta para ser enganada. Eu fiquei me perguntando por que ela tinha feito a observação, mas eu entendo isso agora. Certamente isso poderá ser dito de todos nós, quando nós conseguirmos o que aquela jovem garota conseguiu ganhar. Conforme você se esforçar para dedicar sua atenção a algum interesse construtivo, você irá parar de dar atenção aos menos importantes. Você não tem que trabalhar nas coisas da forma que algumas pessoas fazem. Elas preocupam-se em ir contra a desonestidade e coisas parecidas, quando na verdade elas deveriam ajustar suas mentes para serem livres de pensamentos e medos da desonestidade. A lei requer que façamos ajustes dentro de nós mesmos, e se nós fizermos nosso trabalho lá, ela irá trabalhar por nós exteriormente. São os nossos pensamentos que estimulam o interesse e direcionam nossa atenção. Assim sendo, não podemos nos permitir nos afastarmos da fonte e da causa que atrai para nós aquilo que queremos. Passo número 3. Expectativa O último passo que devemos dar é a expectativa. Essa é uma forma ativa de atenção. Ela é atenção com intensidade. Ela pode ser comparada com a ação do gato que espera pacientemente na toca do rato. O gato expecta pegar sua presa a qualquer momento. Ele expecta pegar o rato porque ele acredita que irá pegá-lo eventualmente. Se o gato não acreditasse e expectasse pegar o rato, seu interesse e atenção poderiam perder a intensidade que é presente agora. Suas energias certamente não seriam tão ativas como agora. Quando você acredita na probabilidade do sucesso em seus empreendimentos, você experimenta o mais zeloso interesse em seu trabalho. Esse interesse é intensificado com a expectativa e antecipação. Através disso, você irá trazer até você o sucesso que você está buscando. Sua expectativa deve ser construída, apoiada em seu interesse e sua atenção. Se você está trabalhando por sucesso, saúde ou felicidade, você deve esperar por muito, mas você só será capaz de receber aquilo que você tem a expectativa de receber. Se em seu coração você duvida ou teme que seu desejo será conquistado apenas em parte ou talvez nada, você deve entender que você irá receber exatamente isso e nada mais. Quando você ora por alguma coisa e depois teme ou duvida que irá recebê-la, você difunde sua força mental e consegue atrair apenas o que o pensamento menor consegue atrair. Um proeminente doutor foi questionado sobre o porquê que ele era capaz de reverter casos que outros médicos falharam em reverter. Ele disse, Eu nunca expecto que o paciente esteja tão mal que não seja capaz de sobreviver. Eu procuro em minha mente por alguma ideia sobre o que tratar. E algumas vezes, essas ideias são muito simples e estranhas, mas no momento em que alguma coisa dentro de mim clica, eu a aceito e a uso. Ele disse que ele nunca falhou em recuperar um paciente quando ele firmemente expecta sua recuperação. Quando nós carregamos nossos pensamentos tão firmemente com a ideia de que não existem falhas, então nós expectamos o sucesso. Nossa mente se torna fortalecida com nossa convicção e como um imã traz até nós, através do princípio escolhido, qualquer que seja o desejo mais importante naquele momento. Desejar é ter expectativa. Ter expectativa é conquistar. A partir do princípio escolhido, desde o princípio escolhido, Legenda por Sônia Ruberti